Meu coração está em festa Eu penso em você Fico até sem jeito Imagino o teu rosto E passo a noite só pensando Sem dormir direito Me olho no espelho Eu sei que ainda tá cedo Mas quero te ver crescer Sonho com a gente Te adoro por inteiro Sem te conhecer Já planejei Todo o seu quarto Já sei de cor Toda canção Que eu vou Cantar Pra você Eu já contei Pra todo mundo Dentro de mim Tem outro alguém Eu quero poder Te tocar Te abraçar E te ver Enfim Sei que o seu pai Parece meio bobo Quando fala com você Mas ele vai ser Seu herói Vai fazer de tudo Pra te proteger E agora que já falta pouco E a gente tá ficando louco Pra poder te segurar Nos braços Pra ouvir a sua voz E acalmar o teu choro Te ver dando Seus primeiros passos Pra poder te fazer rir Da risada de bobeira E cantar a... E aí